Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Eu tinha esquecido de falar uma coisa. Uma coisa que atormenta acho que quase todo mundo aqui a oriental. Eu sei que isso é um fato, mas fosse esse fato. Eu não sou rico, tá? Eu não tenho dinheiro. Eu posso me enquadrar na classe pobre. Sem dinheiro, não sou rico, não tenho porra nenhuma. Eu tenho uma raiva disso. Mas essa raiva passou. Eu tinha muita raiva disso há muito tempo atrás. Hoje em dia eu desencanei disso. Mas eu queria não deixar de falar isso. Porque o povo acha que eu tenho dinheiro. Pelo fato de acharem que eu tenho dinheiro, eu já entrei em várias confusões por causa disso. Tanto com relacionamentos e tudo mais. É foda, né? É fato essas coisas, né? Não é mistério para qualquer pessoa que já teve uma vida meio conturbada. O povo olha para a tua cara, vê que você é japonês. Ele tem dinheiro. Eu nunca vi um oriental sem dinheiro. Eu digo oriental porque eu não falo japonês, né? Porque vira e mexe, você vai ver assim, ó. A maioria das pessoas que tem olho puxado, entre aspas, elas geralmente têm uma vida estabelecida financeiramente, né? Eu praticamente não tenho, velho. Eu sou um bosta. Estou dizendo isso financeiramente. Eu não tenho dinheiro. Na verdade, eu sempre passo apuros, né? De ficar, puta, sabe? Tipo, de ficar preocupado de não ter dinheiro para pagar alguma coisa. De não poder pagar a conta. Eu viro e mexe, eu fico passando por essas situações, né? E uma boa parte dessa culpa é minha mesmo, né? Assim como qualquer outra pessoa que não tem dinheiro, é uma questão de você trabalhar e se esforçar, né? Estudar, trabalhar, ganhar seu espaço, né? Um lugar ao sol. Se você não trabalha, não estuda e não faz bosta nenhuma achando que o dinheiro vai cair do céu, você vai ser um pobre. E boa parte disso foi o meu caso, né? Mas não é bem no sentido de que eu não trabalhei, né? Porque o dinheiro que eu tinha, eu gastei. Esse também é um ponto errado da minha parte. Eu não usei toda a minha capacidade para poder administrar esse dinheiro, né? É porque na minha mente, assim, eu nunca quis pensar em ficar preocupado, né? Porque eu acho que a lei da vida é assim, né? Quanto mais você ficar preocupado, mais pensando nesse tipo de coisa, mais você se fote. E inevitavelmente eu ficava preocupado, né? E parece que quanto mais você ficar pensando nessas coisas, que é no caso negativo, parece que as coisas começam a piorar, né? Você já reparou como é que a vida é cheia dessas pegadinhas, né? As pessoas que não estão nem aí pra nada, que vivem tentando... Que vivem fazendo várias coisas aí sem se preocupar com a vida, elas geralmente não se fodem. E as pessoas que trabalham certinho, vivem sua vida querendo seu espaço de uma forma correta, acabam se fodendo na vida, né? Não tô dizendo todo mundo, né, mano? Mas pela experiência que eu tive, das pessoas que eu vi, conheci, que eu vi, né? Muitas delas se fodem, né, mano? Quanto mais você se preocupa e não faz alguma coisa pra conseguir esse dinheiro, pra pelo menos sustentar a sua vida, né? Acabam se fodendo, né? Acho que é necessário mesmo ter um otimismo, né? Um pensamento positivo. Você precisa, né? Senão você acaba se fodendo nessa vida. Parece que quanto mais você pensa coisas ruins, coisas negativas, alimenta isso, né? Isso se torna realidade. Uma coisa que eu aprendi até hoje, uma coisa que eu aprendi de que sonhar pode ser que seja bom, né? Mas inúmeras vezes quando você sonha, sempre tem um pesadelo. Eu nunca tive um sonho bom. Essa é a realidade. Eu digo sonhar de uma forma geral. Tanto em dormir, como ter sonhos. Quando você tem sonhos, é necessário você criar uma meta pra esse sonho. Pra chegar a esse objetivo. Traçar um objetivo pra que isso se torne realidade. Porque na vida real, apenas sonhar não adianta nada. Mas tem certas coisas que podem ser apenas ficção, né? Assim como o Carlinhos Troll falou. Ele vê muitas coisas assim que eu vi também, tanto na ficção, que ele usa isso na vida real. E funciona. Posso dizer e garantir isso. Pode ser frases, mas são verdadeiras. Que ele aplicou na vida dele e que eu aplico na minha vida. E faz muito sentido na vida real. De você se esforçar, trabalhar. Uma frase que também faz muito sentido é a que ele falou. A vida vai te dar muita porrada. Mas você tem que saber se levantar, sabe? Aguentar as porradas da vida, né? A gente que complica a vida, né? É tomar decisões e não se arrepender. Lembra dessa frase? Pode ser um filme. Pode ser ficção. Mas dentro dessa ficção, essa frase que foi dita é verdadeira. Eu acredito nessas frases. Uma frase que simplesmente parece boba, se aplicada na vida real, pode fazer muito efeito na vida real. Pode fazer muito efeito em mudar a sua vida. Só falta você. Pra você fazer isso se tornar real, tá ligado? Eu não tenho dinheiro, tá ligado? Eu sou um pobre de merda. Se comparar a esses caras, entre aspas, olhos puxados, eu sou uma exceção entre esses milhares de olhos puxados. Então, pau no ru de quem fala que eu sou rico. Vai se fudendo, mano. Eu não sou rico caro nenhum, mano. Não tenho dinheiro. Se alguém quiser me dar dinheiro, tá aí à disposição. Mas eu não quero o seu dinheiro, não. Tô pouco me fudendo pro seu dinheiro. Uma coisa que eu posso garantir, é que muitas pessoas se acham estrelas nessa vida. Não tô dizendo aqui, não, mano. Em geral, pessoas que se acham perderam a humildade por causa do dinheiro. Dinheiro é bom, mas até o ponto em que esse dinheiro não vai te destruir, né? E a destruir as pessoas que estão ao seu redor. A partir do momento que o dinheiro começa a corromper você, e aí destrói as pessoas que estão ao seu redor, você se vendeu por causa do dinheiro. Simplesmente você não vale mais nada, né, mano? Eu quase me fudi por várias, várias vezes por causa disso. No final das contas, tudo é dinheiro. É isso que move o mundo. É isso que move a nossa humanidade, que faz várias atrocidades. Eu errei tanto nessa vida, velho. Errei tanto. Muitas das vezes foi por causa disso. Errei, criei inimigos, e esses inimigos que eu criei, acham que eu tenho dinheiro. Acho que muitos deles nem vão mais me perturbar, porque simplesmente perceberam que eu sou um pobre de merda mesmo. Nem sei por que eu tô falando isso. Acho que é porque eu queria desabafar mesmo. Enfim, podem me criticar, podem falar o que quiser. Deixem seus comentários aqui embaixo sobre essa questão. Mas era um desabafo mesmo. Certo? Salve a todo mundo aí que acompanha o canal. Tô numa correria da porra, tá ligado? Não dá pra responder todo mundo, não. Não dá tempo. Sabe que fazer essas coisas demora demais, né? Parece que é fácil, né? Se fosse fácil, uma porrada de gente estaria fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo. E falando em dinheiro, isso não tem retorno nenhum financeiro. Eu faço porque eu gosto. Se eu tive retorno financeiro, foi porque eu comprei essas coisas que eu uso. De pouquinho em pouquinho. Mas enfim, um grande abraço a todo mundo. Um salve pro Guilherme. O Guilherme que... O Marvadeza, eu acho que é assim que se fala. Ele mora em Assis, São Paulo. E eu espero editar esse vídeo. Porque tá foda. Porque ele me pediu pra me dar... Pra eu dar um salve pra ele. Então eu tô mandando. Beleza? Um grande dia aí pra vocês. Uma grande noite. Curta suas festas aí. Com moderação, né? E um grande abraço a todo mundo aí. Até o próximo vídeo. Falou. Até mais. Eu volto. Tchau.